Aqui a gente tem o quadro de transferência manual, aqui o sistema para fazer a transferência automática que está sendo montado. Nesse momento aqui eles estão off, tanto rede quanto grupo gerador. Agora a gente vai carregar a mola aqui e eles estão intertravados mecanicamente para que não entre rede e grupo ao mesmo tempo. Então primeiro a gente carrega a mola, depois carregar a mola, ele está em condições de ser acionado. Então aqui a gente coloca, ele entrou. Observe aqui agora o grupo está fora. Agora a gente vai carregar a mola do grupo e uma vez que a gente colocar o grupo dentro, automaticamente ele vai derrubar a rede. Observa, está em condições, aqui está off e aqui está on. A partir do momento que a gente coloca aqui, observa o que vai acontecer, entrou o grupo e derrubou a rede.